eu tô querendo te levar em um lugar ali que a gente de surpresa assim você tá com saudade de alguém lá de dentro não estou com saudade de quem dá uma história é bom então vamos levar meu motora leva ela lá naquele nosso amigo aquele lugar não é o mesmo sem você entre o prêmio você eu acho que isso responde muita coisa obrigada só um momento deixar o momento falar né por nós eu acho que é mais importante eu vou deixar você da vontade violino violino eu acho que eu vou te matar